Para a gente começar essa festa, galera, vamos fazer uma pontagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, meu Deus, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas para ele, galera! Você faz horas sobre o azul sem você O que é que tem que ser assim? E você está te dando esse presente com muito amor e muito carinho E merece uma salva de palmas? Palmas para a Niselle! Palmas para a Brasília! Palmas para o Divino! Palmas para a família! Como eu vou cantar com a participação de todos, palmas para a galera! Douglas, antes de começar essa homenagem para você Eu vou te falar uma coisinha Galera, eu queria que vocês ficassem mais juntinho do Douglas Porque... Se ele desmaiar, ele não cair no chão Douglas, antes de começar essa homenagem para você Eu vou te falar uma coisinha de verdade ou de coração Geralmente quando eu venho com um carro de loucura de amor fazer homenagem Às vezes eu encontro pessoas que tem essa mesma reação que você Fica com essa cara de bravo, marrento, olhando para mim e para o meu carro e pensando assim Meu Deus, que menino! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato minha mulher Você vê que rir é porque pensaram Mas esse tipo de homenagem, meu amigo, não é qualquer homem que recebe Esse tipo de homenagem quem recebe é o homem Esse tipo de homenagem Só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher tem o privilégio de receber Às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor A pessoa vai receber um carro de loucura de amor e pensa que é mico Eu sempre costumo dizer que não é a loucura de amor que é mico Quem pode transformar esse momento em um momento extremamente constrangedor É a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente para você E você tem o privilégio de não só ter uma menina, uma mulher que tem um amor incondicional Mas você também tem o privilégio de ter uma sogra que tem um amor de você como um filho Algo tão raro nos dias de hoje Um sogro que pode te olhar e te dizer e te chamar de amigo Amigos que gostam de você não por aquilo que você tem Mas pela pessoa que você é Eu sempre costumo dizer, meu amigo, que mico é não ter ninguém para amar Mico é relacionamento falido Mico é você não ter o privilégio de contar os seus amigos em mais de uma mão Se você me permite, meu amigo, eu vou até quebrar o protocolo da sua homenagem para dar um depoimento pessoal Eu fui fazer uma loucura de amor hoje Posso dar um depoimento pessoal, meu amigo? Posso? Então eu vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer Corta para mim aqui, meu filho Essa foi boa, né? Eu fui fazer uma loucura de amor hoje Em Caraguá No litoral de São Paulo E... Me tomou o dia inteiro E eu pensei assim Meu, eu vou para casa descansar Porque eu estou super cansado E... Quando O seu amor me ligou para te dar esse presente Ela se entregou de corpo e alma Para que tudo fosse realmente especial e perfeito Ela A mãe dela E o pai dela E uma das coisas mais legais que eu achei da parte Dessa família Foi não querer os louros para eles Porque esse presente Eles estão compartilhando em nome de todo mundo que está aqui E só esse gesto, meu amigo Já mostra a força da palavra família Na tua vida Parabéns por ser tão amado Mas principalmente merecedor da sua homenagem Pode bater palma que ele merece Eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem Recebo essa mensagem com muito carinho Do seu amor Para você Hoje é um dos melhores dias de nossa vida Hoje é o seu aniversário E eu Que sou uma das pessoas que mais torcem pela sua felicidade Estou aqui só para dizer a você que eu te amo muito E que sou muito feliz Por ter você fazendo parte da minha vida Cada dia que passa Fico mais encantada por esse homem que mudou a minha vida Trouxe até o meu coração Esse sentimento capaz de remover qualquer barreira De eliminar qualquer obstáculo Você A razão da minha felicidade E hoje O dia em que celebramos a sua vida Gostaria de te agradecer por fazer parte da minha existência Da minha história Saiba que torço pela sua felicidade E espero estar perto de você em todos os momentos da sua vida Sejam eles alegres ou tristes Quero te apoiar em todos os seus objetivos Estar ao seu lado para tudo o que você precisar Que hoje o seu dia seja repleto de ótimas surpresas Que a partir de agora Todos os seus sonhos se realizem E que em seu caminho Não exista o impossível Parabéns Um beijo carinhoso E tenha um feliz aniversário Uma salva de palmas para a nossa vida A dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Foi tão especial Tudo que você Está vendo e ouvindo Tem o toque pessoal Do seu amor E eu tenho Um recadinho para você Que eu recebi Do seu amor Douglas, relaxa Que mulher adora ver homem chorando É uma mulherada Falando Oi amor Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha E que muita gente deve estar pensando assim Essa família é louca E nós Nós realmente somos Somos loucos por você Meu amor Mais um ano se passa em tua vida E contudo Tenho a impressão que o tempo Que o tempo não passou Para nós dois A tua imagem Ela ficou congelada Nas páginas do tempo E desde o primeiro dia Em que eu te vi Os meus sonhos Eles começaram a se construir E eu comecei a imaginar Uma vida ao teu lado E eles são tão presentes Que jamais teria capacidade Esquecê-las Feliz aniversário Sim Feliz Porque pra mim Esse dia É a razão Da minha alegria infinita Hoje é tempo de paz Pois é vida Que deve ser celebrada É a vida do homem Que eu amo E que deverá ser por mim Muito Comemorada E contemplada Que as declarações Sejam diárias E que o nosso amor Seja constante Eu te amo Essa homenagem Não é pra você Se sentir o homem Mais envergonhado Da Zona Oeste Muito pelo contrário Eu quero sim Que você Sinta-se o homem Mais amado Do universo E essa Foi a forma Que nós encontramos Pra te dizer O quanto nós te amamos O quanto você é importante E o quanto você é especial Em minha vida Amo você Feliz aniversário Meu amor Muito legal Eu Eu não ia falar Douglas Mas como meu nome é Nelson É nome de fofoqueiro Velho Eu vou falar Cadê minha amiga Valtilha Tá aqui Vem cá Val Desce devagarinho Desce devagarinho Se você escorregar A gente manda pro Faustão Esse vídeo Tá aqui do meu ladinho Quando me chamaram Pra te dar esse presente Uma das frases Da Val A intimidade Uma das frases Da Val Pra você Foi a seguinte É um filho Que eu gostaria de ter É ele que eu confio A minha filha Eu achei isso De uma De um amor incondicional Parabéns Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Fala pra ele Ai gente Agora Bom Eu agradeço ele Por ter Aparecido Nossas vidas E assim Eu gosto dele demais Como se fosse um filho Meu Tá E parabéns Pra você Querido Eu quero que você Seja o filho O pai Maravilhoso Dos meus Tá bom Vamos 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 Dar um beijo Um abraço Nesse filhão De coração Pode bater palma Galera Divino Tá aí Vem cá Divino Chega mais Valço Divino Confirinho Rapaz O cara é grande Bicho Lá na bola Tá ferrado Diga sim Parabéns Parabéns Meu genro Parabéns Meu genro Feliz aniversário Feliz aniversário Cuide de minha filha Cuide um monte da minha filha Porque se não cuidar O couro come Vai comer Abraço Vamos para o Divino Galera O Divino Falando assim Não me chama Para falar no microfone Pegadinha do malandro Divino Minha amiga de Sellen Por favor Vem devagarinho Porque a ladeira é grande aqui Vamos para o Divino Você quer dar uma beijada no copo Para molhar as palavras Fique à vontade Opa Pode dar uma beijadinha aí Eu espero Não tem problema Vocês não esperam pra mim, galera? Fique à vontade Tudo bem? Tranquilo? Eu sempre digo que uma lágrima vale mais do que um discurso Olha para o seu amor E fala o que vem do coração Vou te dar uma força Quer ver? Palmas para o Anissane Olha que beleza Quero agradecer Por tanto que você fez com a minha bela E eu te amo muito Eu te amo muito Eu te amo muito E não tenho palavras Eu te amo Eu te amo muito Eu te amo muito Então vai lá e dá um beijo Seu amor Pode bater a palma, galera Não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Eu queria avisar que se alguém não entendeu o que a Anissane falou Quando vocês forem assistir o DVD, aperta a tecla SAP Ah, muito bom Ô Douglas Seu mamãe está aí? Seu papai está aí? Mamãe Chega mais Confira em mim Vem cá, mamãe Qual é o nome da mamãe? Badilma 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 Vem cá, Badilma Confira em mim Vem cá Vem devagarinho Vem devagarinho Minha amiga Eu não sabia o nome dessa rua Mas você sabe que eu moro aqui pertinho também, né? E essa ladeira aqui, ó Eu acho que é a ladeira mais conhecida do Verônia Porque tem carro que não sobe, né não? Minha amiga Eu sempre digo Quando a árvore é boa Os frutos são bons Porque se o seu filho Está recebendo esse tipo de presente De uma mulher De uma outra família Da família Que ama muito o seu filhão Uma coisa é fato Se ele tem o privilégio de receber Quase que o meu câmera cai aqui Uma coisa é fato É porque você, minha amiga Deu a educação correta pra ele Então fala o que vem do coração, filhão Uma salva de palmas, galera! Quero agradecer a Anicele Sogra, meu filho, sogro Agradecer a todos por estar aqui nesse momento E eu sou realmente uma pessoa muito feliz Porque meu filho é maravilhoso Ele é abençoado E a gente já vai discutir da vez em quando Mas é muito amado Realmente É uma joia preciosa mesmo E merecedor o amor Que ela menina tem por ele A Anicele, minha nora Porque realmente tanto ela Como eles São um casal lindo E tão maravilhoso Meu filho é um presente de Deus Realmente Parabéns Eu queria que vocês ficassem mais juntinhos do Douglas Junta mais, galera Eu queria que viesse pelo menos um passo aqui Um amigo, uma amiga Representando aqui Quem vem? Pelo menos uma pessoa Quem vem? Porque não vem eu vou até lá Tão falando Júlia Quem é Júlia? Quem é Júlia? Quem é Júlia? Vem cá, Júlia Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, Júlia Vem cá Vem cá Vem cá, Júlia Vem cá Vem cá Vem cá Relaxa Uma salva de palmas, galera Representa Deseja feliz aniversário para o parceiro Feliz aniversário, parceiro Feliz aniversário, parceiro Feliz muito, cara Ei, garoto Pode bater palma, galera Eu acho que o nosso homenageado Tinha que fazer um discurso Vem cá Vem cá Vamos lá, galera Palma Júlia Palma Júlia Palma Júlia Palma Júlia Palma Júlia O parceiro vizinho vai dar um depoimento aqui também Palma Júlia Palma Júlia Palma Júlia Palma Júlia Nós, nós te amamos, essa homenagem aí, que é pra você, é de coração, da família toda. Olha a homenagem que você tem do teu lado. Olha pra mim, meu amor. Você foi desse tamanhinho que eu peguei você no fórum, hoje você é um homem. Alegria, só paz e felicidade pra você. Palmas! Pode bater palmas, galera. Obrigado, parceiro. Douglas, chega mais, vem cá. Uma salva de palmas para Douglas, galera. Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. Amigos que gostam de você. Uma mulher que tem um amor incondicional. Uma família que te abraçou. Agradeço o presente do seu amor. E dessa galera que tem um amor incondicional por você. Pessoal, palmas pro Douglas. Deixa eu ver se é o melhor isso aí. Palmas pro Douglas! Para que tá bom. Viens no coração. É demais no coração. Tá bom. Sim. Te amo, meu pão de mel. Amo todo mundo. Alan, você tá fudindo amanhã, tá? Você não viu você declarar pra mim? Amo cortar a amizade? E que eu amo todo mundo, é... Tamo junto, caralho. O Alan, ele falou que amanhã vai cutucar você no Facebook. Parabéns, cara. Fica lá juntinho com a sua família. Pode bater palma, galera! Pessoal, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz. Pessoal, eu não sei se você já ouviu, solta a querida. Pessoal, eu não sei se você já ouviu, solta a querida. Pessoal, eu não sei se você já ouviu, solta a querida. E para nós também, e para começar a PIC, é hora, 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 no seu lugar. E neste momento, galerinha, um por um de vocês, cumprimentando o Douglas. E para nós, o doce é você, é o seu aniversário, vamos festejar os amigos de ETB, com felicidade, amor, no coração, que a sua vida seja sempre doce e emoção, bate, bate, fala, que é hora de cantar, agora todos juntos vamos lá. Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, o dia é muito feliz! Parabéns! Parabéns! Hibicante novamente, que a gente vê feliz! Carabéns! 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 O que é o que é? Essa, pôr em Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos a receber E felicidades, amor no coração Que as suas vidas deja sempre doce e emoção Faz de emoção, faz de emoção Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente sente feliz Parabéns, cante novamente que a gente sente feliz Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente sente feliz Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente sente feliz Eu queria vocês mais juntinhos do nosso homenageado. Junta bem pertinho. Quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês. Junta bem. Fez o que fez e nem me pede pra voltar. Você não merece o porcento do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu sonhos que um dia sonhei. Quer saber. Palmas pra você. Você merece o título de pê-lo. A mulher do mundo. Agora vocês caem de camarote. Eu bebi no gela. Tomando cirote. Curtindo na balada. Só dando um pirote. E você de bombeira. Sem ninguém a geladeira. Agora vocês caem de camarote. Eu queria finalizar essa homenagem. Esse é o primeiro. Douglas. Agora serve. Uma beijoca de nozela, né? É coelho, pai! Agora, pra encerrar essa homenagem. Um abraço de família do Douglas. Ainda tem baragem de parado frio. Além de não ter coração, não ter juízo. Fez o que fez e bem me pedir pra voltar. Você não merece o porcento do amor que eu te dei. Ai, mamãe!